Hoje a gente precisa um junto aqui pra gravar um vídeo de... Venda! Isso mesmo! Mas, Dutina, se esqueça de o quê? Deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações! Eita, bora! E, gente, agora eu vou te explicar como que vai ser assim. A Karine vai tá vendada, já pode colocar a venda, cuidado com esse arco. E aí eu vou trazer vários objetos que estão espalhados por a minha casa, pra mim trazer pra ela. Eu já tenho 101, né? Então, Karine já colocou? Vamos abaixar aqui. Gente, eu acabei de abaixar aqui, lembrando que a penda de a Karine perder, ela vai uma partida de errar o objeto. Por exemplo, calma aí. Pode, por enquanto, sim. Ó, por exemplo, se ela perder uma partida, ela vai ter que beber meio copo d'água e se ela acertar, eu que vou ter que perder. O único problema é que eu tô falando de fazer xixi, eu bebo muito um copinho de água e já pode xixi aí, então eu vou perder de pouca. Manda ela beber meio copo d'água e eu ganhar pra ela fazer xixi nas calças. É, eu já tô com a gente fazer xixi, então... Mas deixa o paladinho, então... Bora! Mas eu vou abaixar essa ventinha. Nada! Vai começar o desafio 100 aqui. Vamos lá. Você está vendo alguma coisa? Não! O que que tá na sua frente agora? Nada! Vê, essa já começa com uma coisa pesada. Tomara que ela não traga nada difícil. Eu tô indo! É um potinho. É um potinho. É um potinho. É um potinho. É um potinho de quê? É um potinho de quê? Aqui. Aqui. Deixa eu pegar. Ah, já sei. Eu não tô olhando, mas eu já sei o que que é. Eu já vi isso várias vezes no mercado. É um potinho de pó royal. Tá olhando. Não tô. Eu não tô. Sério. Porque eu vejo isso no mercado e dá pra sentir que é pequenininho. Aí dá pra ver que é um potinho de pó royal. É. Gente, gente, agora eu vou ter pepinho de pó putinho. Ah, meu Deus. Tá bom desse jeito, né, gente? Não tá bom. Tá com uma dente no banhinho. Vai com uma dente. Vai com uma dente. Gente, agora o desafio cumprido, agora eu vou pra outra coisa. Vamos lá. Olha, você só tem duas chances. Não, vira pra lá. Não pode olhar. Eu tô olhando. Eu tô tampando o olho. Você pode olhar. Aqui, olha. Você não pode olhar. Espera. Pode. Que que é isso? Ó, não fica forçando senão quebra. É um negocinho verde que tava lá em cima da mesa, só que eu não sei o nome. Ó. Hum. Hum, como que você sabe que é verde? É porque eu vi lá na mesa, ele tem o mesmo formato que tava lá em cima da mesa. De novo, eu vou ter que beber água. Não, senão... Tá muito fácil. Agora, eu vou começar com umas coisas feitas. Gente, tá muito fácil. Acabei de pegar. Gente, um tanto de água. Você só não vai entornar, né? Eu sou muito boa de mim. Tá bom. Não vamos entrar na mesa. Exagerar não, né, gente? Por quê? Vamos fazer isso. Tá muito fácil. Tá muito fácil o desafio, gente. Gente, já peguei o meu... Eu demorei um pouco. Porque eu peguei um objeto lá na loja. Isso mesmo. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Olha esse negocinho aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Eu vou mostrar pro pessoal, Karine. E agora vamos lá. Tá de olho fechado? Tô. Calma, é. Cadê o objeto? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O alto, o alto, o alto. Vamos pro alto. Não pode abaixar. Não pode abaixar. O que é isso, Karine? Ai, eu já sei uma pedra. Não. É uma pedra? Não, eu não vou beber uma copa de água, não. Por que você tá fazendo isso, Karine? Ué, porque eu sei as coisas. Não vou beber mais água, porque... Vai ter que beber. É o desafio. Eu gosto mais de beber água. Se vocês estão gostando, deixa o like e se inscreve no canal. Tô com vontade de fazer xixi. Tá, eu já tô de olho fechado. Ó. Calma aí. Não pode ver, não pode ver, não pode ver. Ó. De olho fechado com uma amagulada. Ó. Só as mãos pra cima. Não pode abaixar, hein, Karine? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Você não viu? Não. Mas... Posso falar? Pode. Não, pera. Acho que eu sei o que que é. Fala. É um... É uma borracha. Não. É o que? Deixa eu olhar. Pode olhar. É um dinossauro. É um dinossauro. É um dinossauro. Debaixo. Aí! Eu... Agora quem que vai ter que beber água, né? Ah, eu. É... Ela vai ter que beber água. Ela vai ter que beber água. Ela vai ter que beber água. Tá bom. Calma aí. Não. Eu acho que a de cima tá bom. Lá foi de onde ela, né? Eu quero ver ela com um. Você tá com sede, Karine? Tô. Ó. E ela acabou de ir no banheiro, tá? Ela vira o copo que ela acabou de ir no banheiro. Ela vai pro próximo. Ó. Olha o que que eu peguei. Isso daqui... Isso daqui tava dentro do meu guarda-roupa escondido. Ela não entrou no meu guarda-roupa. O olho fechado. Já tá. Ela tá com a cor aberta. Não, não tava. Fala. É um prendedor. Não. Não é prendedor. Ah. Não é prendedor. Ah. Ah, já sei. É um negocinho pra enfeitar aqui. Não. Ah, então não sei. Ele no manual. Deixa eu ver. Não é prendedor. É uma borboletinha. É um prendedor, Maria. Não é não? É. É um prendedor. É prendedor de cabelo. Não. É um prendedor de cabelo, gente. Olha só. É um negocinho que a gente coloca em cima pra fazer um prendedor de cabelo. Ela vai ter que beber água agora. Ela tentou me trollar pra não beber água, mas ela vai ter que beber água. É um prendedor de cabelo. 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 Gente, já que ela foi fazer xixi Ela perdeu e eu ganhei Porque eu só bebi um copo d'água Gente, então é isso Quase que eu fiz xixi na roupa Eu perdi, né? Tive que correr no banheiro, né? Tá no meu filme Ela usou leite, ela faz xixi Ficou pariria, pariria Você gostou de ganhar, Filipe? Gostei E eu amei gravar vídeo Tchau, gente Tchau, gente Só não se esqueça de dar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Tchau Gente, não se esqueça de me seguir Na rede social Dá um like aí pro neném Tchau Ah, meu Deus Vai aparecer tudo bem na tela